Neste vídeo vamos falar sobre o Collapse no Bootstrap 5. Encontram a informação aqui no Components, Collapse, e o Collapse basicamente é aquilo que o texto aqui diz. Ele permite tornar visível ou invisível uma determinada área do nosso projeto desde que a estrutura esteja preparada para isso. Nós precisamos fundamentalmente de dois elementos para usar o Collapse. Um que permite ativar ou desativar, isto é, tornar visível ou tornar invisível, tradicionalmente será um link ou um botão, e o outro é a área propriamente dita, isto é, a área que fica visível ou invisível consoante a circunstância. Nós temos aqui um exemplo muito simples, mas que nós vamos ainda simplificar bastante mais. Basicamente estes dois links ou dois botões que aqui estão, na realidade é um link ou um AHRF e um button, este é o link, este é o botão tradicional, fazem com que este conteúdo que aqui está embaixo seja apresentado ou escondido. Então quando eu clico aqui, ele apresenta, quando volto a clicar, ele esconde. O mesmo acontece aqui, ok? E se eu abrir com este e clicar agora neste, ele vai esconder. Portanto ele funciona num método de alternância. Se está invisível, torna visível, e vice-versa. Se está invisível, torna invisível. Bom, vamos aqui copiar este código todo, e eu vou-vos mostrar como é que é fácil perceber como isto funciona. Eu vou colar aqui dentro desta minha estrutura, eu coloquei um background dark e um texto white, porque senão nós não vamos ver rigorosamente nada aqui. Então é importante que nós consigamos ver aqui que existe texto, ok? E é aqui que eu vou colocar então o meu código copiado da documentação do Bootstrap. E vamos começar a limpar esta tralha toda. Eu vou aqui primeiro formatar o meu código, para vocês verem que há aqui alguma complexidade. No entanto, a complexidade vai se tornar bastante mais simples. Eu vou remover daqui este parágrafo, não está aqui a fazer nada por enquanto. E aqui nesta minha estrutura, que eu vou agora novamente formatar, para juntar ali, eu tenho então esta divisão. Reparem. Eu tenho aqui em cima os dois elementos, que na prática só têm que ser um, ou um link ou um botão, e que na prática permitem então que eu possa ativar ou desativar, isto é, tornar visível ou invisível, o conteúdo desta área que aqui está. Esta área que aqui está tem que ser sempre um div, ou uma secção semelhante, mas que tem que ter esta classe collapse, pelo menos esta, e depois tem que ter um ID. Este ID, e eu agora vou apagar tudo isto que aqui está dentro, que não interessa, este ID tem que estar intimamente relacionado depois com os dados que aqui estão nestes atributos. Isto é, no caso do link, nós definimos que o sistema vai fazer um bootstrap toggle de um collapse, cujo href é o ID deste, que aqui está. Isto é o ID desta área que aqui está. Se nós tivéssemos uma outra área aqui em baixo, vamos lhe chamar aqui collapse 2, e aqui vamos colocar collapse 1, o que iria acontecer é que aqui eu tenho o collapse 1, e se eu colocar aqui collapse 2, nós já vamos ter aqui um comportamento distinto, ok? Aqui esta questão dos area, que nós ainda não explicámos, não está relacionada com o bootstrap, tem a ver com questões de acessibilidade, por exemplo, para invisuais, quando estão a visitar um site web, e podem pedir para que seja feita uma leitura oral, e neste caso, se existirem estes atributos no HTML, isso vai-lhes facilitar a vida. Eu vou aqui simplificar isto, para nós podermos mais facilmente ver o que é que é absolutamente fundamental para isto funcionar, caso contrário, sem estes atributos que aqui estão, nada disto funciona. Então eu vou remover daqui estes elementos que podem criar alguma confusão, e vamos deixar ficar isto assim desta forma, ok? Então, o que nós temos aqui então é um link que tem que ter um bootstrap toggle collapse, mas depois, no caso do link no href, qual é o id do collapse que nós queremos, ok? No caso do botão, acontece exatamente a mesma coisa, neste caso ele tem aqui a classe que define que é um botão, aqui nós vamos ter tipo botão, e depois temos aqui um database toggle, igual àquilo que ali está, collapse, sempre igual. O database target, uma vez que o button não tem um href, leva aqui o id do nosso elemento. Reparem que o id aqui é identificado através da simbologia do cardinal. Portanto, nós temos aqui o collapse 1, e aqui vamos ter o collapse 2. Reparem o que é que vai acontecer agora no nosso sistema. Eu vou aqui voltar a, vou aqui refrescar a minha página, e reparem que quando eu clico aqui, ele vai mostrar o collapse 1. Quando eu clicar aqui, ele vai mostrar o collapse 2. Neste caso, porque é que ele apresentou por baixo? Por uma razão muito simples, são dois divs, e portanto são organizadas em forma de stack. Bom, como vocês podem facilmente perceber, trata-se de uma forma muito simples de nós podermos organizar a informação dentro do nosso layout. Por exemplo, eu vou aqui remover estas classes que aqui estão, para nós vermos exatamente os elementos com o seu aspecto nativo, e aqui inclusive eu vou remover o type button, ok? Simplificando tudo isto ao máximo, para vocês verem aqui, quando eu clico neste link, ele abre aquele espaço. Quando eu clico aqui neste, ele abre este espaço. Bom, se estiverem os dois abertos, vai acontecer isto, reparem, ok? Eles vão-se ali fazendo em stack. Para vermos este efeito de uma forma mais interessante, eu vou colocar aqui ainda outras classes. Neste caso, vou colocar uma margem top de 3, e vou dizer que isto é um card, com um background, vamos colocar aqui card warning, ok? E aqui vou colocar uma margem top de 3, card e card warning. Vamos, ou melhor, vamos colocar aqui success. Eu não sei se vai funcionar, assim com estas cores, ok? Mas vamos aqui verificar. Eu vou carregar aqui, reparem, ele apareceu aqui com uma cor, que não é de facto aquela, então vamos ter aqui, um background warning, e background success. Vamos aqui novamente verificar, e reparem, está aqui o colapso 1, está aqui o colapso 2. E nós podemos literalmente, colocar aqui dentro, o que bem entendermos. Então vamos simplificar o processo. Se eu agora quiser ter apenas um botão, que abre um colapso, vamos colocar aqui colapso info, então este ID passa a ser também colapso info. Vamos colocar aqui mais info, ok? E agora aqui eu vou colocar, por exemplo, uma estrutura completa de um grid layout. Vou colocar div.container.fluid, dentro do qual vou colocar um div.row, e dentro do qual vou colocar um div.call vezes 2, e aqui reparem, estou a criar então duas colunas, informação da coluna A, e a informação da coluna B, ok? Então reparem agora o seguinte, eu tenho aqui uma margin top, tenho isto tudo organizado, mais informação. Então reparem o que é que vai acontecer, quando eu clico, ele abre aquela informação. Se eu agora colocar aqui dentro, do call, um pathing de 5, e aqui também um pathing de 5, nós vamos ter então a informação apresentada aqui, em espaçamento maior. E vocês vão poder perguntar agora nesta altura. Mas o botão tem que estar próximo do sítio onde aparece esta informação? Não. Nós podemos colocar aqui vários divs, por exemplo, class é igual a bgWarning, com um pathing de 5, e uma margin y de 3, margin para cima e para baixo, vamos colocar aqui aviso intermédio do meu layout. Vamos colocar o texto ao centro, text center, e agora vamos ver o que é que aconteceu. Isto é, temos aqui o botão, e temos aqui o elemento que vai ser apresentado. Reparem o que é que acontece. Neste momento nós temos aqui o aviso do nosso layout. Eu até vou colocar aqui um text dark. Reparem, apareceu aqui com o texto mais escuro. E se eu agora clicar aqui, o que vai ser apresentado é aquele espaço que está em baixo. O mesmo será dizer que se eu trocar esta ordem que aqui está, e passar o botão aqui para baixo, não há qualquer problema. Ok? Vamos aqui copiar isto novamente. Ok? Copiar, eliminar. Vamos colocar aqui o botão em baixo. O sistema vai apresentar isto aqui. Reparem o que é que acontece. O botão vai para baixo, vai para cima. Porquê? Porque o stack está a ser aumentado ou diminuído, e consoante os elementos estão a ser apresentados. Outra questão para finalizar este vídeo é a seguinte. Quando eu clico neste botão, este elemento aparece. Quando eu clico ele desaparece. Bom, apenas visualmente. Porque se nós formos ver ao código fonte, nós vamos ter oportunidade de verificar que a informação daquilo que está invisível está aqui. Ok? Continua aqui a ser apresentada. E por conseguinte, apesar de estar aqui escondida, se vocês querem utilizar esta metodologia para esconder informação e depois apresentá-la quando quiserem, vocês têm que partir do pressuposto que essa informação vai estar sempre presente no vosso código fonte. Ok? Isto é extraordinariamente importante vocês perceberem porque podem ser induzidos em erro na utilização do Collapse. Depois, há aqui alguns dados que vocês podem ainda explorar, que é o facto de, por exemplo, um botão servir para abrir ou fechar, outro servir para abrir ou fechar outro, e depois um servir para encerrar os dois, mas aí vocês agora facilmente conseguem consultar a documentação e perceber como chegar a este resultado. que é um botão servir para abrir ou fechar um botão. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.